E ganha mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada na estreia aqui do Xavi Simons pelo PSG, no time profissional aí, por um jogo profissional, né, cara, por um jogo oficial, na verdade, aí, o Xavi Simons estreou, a gente vai dar uma olhada como é que ele jogou aqui. E antes da gente começar, cara, eu só queria fazer de novo o convite aí pra você se inscrever no nosso novo canal de memes, os vídeos lá bem engraçados, inclusive, em breve vai sair um vídeo de meme aí do Palmeiras ter ficado em último no Mundial, né, cara, que parada bizarra, mas, enfim, pessoal, bora aqui pro vídeo, esqueça o like aí, não esquece, e é isso, vamos, pessoal. Ó, Xavi Simons aqui que tem 17 anos, e parece que ele tem 17 anos já faz uns 7 anos, né, pessoal, parece que daqui a 5 anos ele vai ter 17 anos ainda, né, impressionante. Aqui, velho, ele tem cara de que não tá pronto pra estrear no time principal, desculpa, a cara desse moleque, velho, ele não passa confiança nenhuma, velho, dá pra ver, assim, eu não sei se eu tô maluco, comenta aqui embaixo, Mas, o Xavi Simons, parece que ele não tá pronto ainda não, cara, na moral, eu não consigo sentir uma confiança nele, por exemplo, quando a gente viu o Neymar com 17 anos, você já viu o moleque que era o capeta, entendeu, dentro de campo, o moleque que já tocava o terror em todo mundo, o Xavi Simons, eu sei que são realidades diferentes e tal, o time diferente, mas, assim, cara, eu acho que também é difícil comparar o cara com o Neymar, né, mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui. O que é uma coisa que não passa confiança, porque o vídeo tem um minuto de duração, e 30 segundos é só ele entrando em campo, cara, na moral, tu vê que não passa muita confiança, né, o vídeo tem um minuto de duração aqui, a estreia dele, e ele fica, no momento dele entrar em campo, são 30 segundos, é quase metade do vídeo. Enfim, pessoal, o que é que eu posso fazer, né, o que eu vou fazer, enfim, vamos ver se tem algum lance legal dele aqui, pelo menos, ó, esse lance, ele foi disputar uma bola ali, deu um passe errado, não aconteceu, vamos aproveitar, porque tem pouquíssimos lances dele, né, então, vamos analisar bem o lance dele, vamos analisar bem aqui, ó, que jogada incrível. Brilhante, 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 pra mim, assim, é realmente um moleque fora da curva, na moral, deu pra ver com essa jogada aqui, que ele realmente tem muito futuro, olha lá, ó, foi tirar a bola, deu um passe pro adversário, fantástico, assim, eu... 10 de 10, na minha opinião, foi 10 de 10, beleza, vamos lá, ó, tocaram nele, ele teve que implorar pro Danilo tocar nele, acho que é o Danilo ali, né, o Danilo tocar nele, um lance agora que ele foi disputar ali, conseguiu, fez a falta, aí reclamou alguma coisa com o juiz ali, Mais uma vez, fez mais uma falta, uma cara de sofrido, coitado, aí foi disputar de cabeça, não conseguiu ganhar, apareceu no lateral muito bem, fez uma tabelinha aqui, boa jogada, finalmente, alguma coisa que ele já fez, acabou, acabou, que isso, cara? Caraca, ó, rapaziada, na moral, eu quero saber quanto tempo que ele ficou em campo, porque ele não apareceu nenhuma vez, né, eu vou ver aqui agora, ele foi substituído aos 78 minutos, ah, já faltava 12 minutinhos só pra acabar o jogo, né, não quiseram, não quiseram expor muito moleque, né, mas assim, eu vou te contar, cara, e, é, eu não sei vocês, mano, Mas ele parece que não tá pronto ainda, assim, ou, sei lá, eu posso estar sendo muito exigente com o moleque, né, eu posso estar esperando muito dele, mas, cara, em 12 minutos, ele não apareceu nenhuma vez, tipo, ele fez isso aqui, Ele conseguiu tocar uma vez na bola, o resto ele fez duas faltas, tá ligado? Olha só, foi excesso de vontade ali, cara, pra mim, esse moleque não tá pronto ainda, entendeu? E eu acho que, realmente, tem que começar a botar ele em mais jogos e tal, e, até porque, se ele nunca, se ele não jogar nunca, né, ele nunca vai e vai ficar pronto pra jogar. Então, assim, eu sou, acho que tá certo botar o moleque com 78 minutos de jogo, ok, num joguinho que não vale muita coisa, Copa da França, ninguém liga, né, bota o Chaves Simons, Acho que podia ter botado ele até um pouco antes, né, talvez nos próximos jogos o Pochettino bote ele um pouco antes, pra ele conseguir jogar um pouco mais, né, porque também é difícil, o moleque ter 12 anos pra fazer uma jogada... 12 anos, desculpa, o moleque ter 12 minutos pra fazer uma jogada de efeito aqui, ó, uma boa jogada e tal, o moleque não teve nem tempo de esquentar no jogo, né, então, assim, é complicado, velho, é complicado, o espaço lá no PSG é complicado, Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver, agora que é bom que o Neymar se machucou, tem alguém que tem que resolver e a esperança do PSG tá nesse Chaves Simons, imagina, mano, Chaves Simons entrando, jogo de volta contra o Barcelona, metendo dois gols, tirando a camisa, mostrando a camisa igual o Messi, ia ser doideira, mano, mas enfim, pessoal. Pra quem não viu aqui também, cara, o Neymar realmente vai perder o jogo de ida contra o Barcelona, e ele comentou, né, cara, ele falou lá, a tristeza é grande, a dor é imensa, o choro é constante, mais uma vez pararei por um tempo de fazer o que eu mais amo na vida, às vezes eu me sinto incomodado pelo meu estilo de jogo, por eu driblar e acabar apanhando constantemente, não sei se o problema sou eu que faço em campo, isso realmente me entristece, me deixa triste demais ter escutado de jogador, treinador, comentarista ou o A4, que ele tem que apanhar mesmo, caicai, chorão, moleque, mimado, etc. Sinceramente, isso me entristece, não sei até quando aguentarei. Eita, rapaz, não sei até quando aguentarei, velho, caramba, mano, que pesado, que doideira, mano, tem até um comentário aqui do Thiago Leifert, eles não vão parar de bater, você não vai parar de vencer. Cara, pesado, velho, pesado, até o Sesc Fabricas falando aqui, ânimo, craque, até o Gaul está aqui, mano, que isso. Ai, ai, pessoal, enfim, eu acho que, assim, eu vi umas declarações muito polêmicas desse jogo do PSG, vou comentar aqui com vocês. Aqui, ó, pessoal, o Pascal, o treinador do Caen, comentou o seguinte, é um chorão e se beneficia do perdão da arbitragem. Ele provoca sempre os adversários com fintas, saiu no jogo mancando, mas não se percebi se estava lesionado. Não vou discutir esse fato, mas ele tem que perceber que é prejudicial para ele próprio, para a sua equipe. Então, cara, isso não faz o menor sentido, mano. Caraca, cara, o maluco, só porque o maluco sabe driblar, só porque o maluco é muito acima da média do que os outros pessoas, só porque ele faz tudo de muito melhor do que o resto das pessoas. Deixa eu ver aqui. Ai, aqui é a data, né, dos jogos da Champions. Cara, sinceramente, mano, isso é um absurdo. O cara chegar e falar, é ruim para ele, para a equipe dele. Mano, como se o Neymar, como se o Neymar chegasse em campo e ficasse abaixando a calça dos outros caras, entendeu? Como se o Neymar fosse o maluco retardado, jogando bola, entendeu? O cara que não tem noção do que está fazendo. Mano, o Neymar só está driblando, cara. O Neymar não faz nada demais. O Neymar não é racista com ninguém, não xinga a mãe de ninguém. Cara, ele só está jogando em jogo de futebol, velho. Entendeu? Olha só que absurdo, cara. Driblar aqui até os comentários, ó. O Jorginho falando que o driblar não pode nesse esporte, né? Entendi. Nictamente o medíocre. Mas, cara, sinceramente, eu vou falar um negócio para vocês. O cara, ele é treinador do Caim, mano. Na moral. Então, assim, o maluco, não é um treinador da seleção da França, entendeu? Não é um treinador de um time gigante da Europa. Então, assim, cara, o jeito do cara aparecer, ele sabe que se ele der uma entrevista dessa falando do Neymar, ele vai aparecer, né? Todo mundo está ouvindo falar do cara. Aposto que o cara já ganhou uns seguidores no Instagram. Olha lá, o pessoal, os brasileiros foram lá xingar ele, com certeza, né? Então, assim, o cara movimenta o nome dele, entendeu? Ele aparece mais na mídia. É positivo. Todo mundo fala o nome do time dele, do Caim. Então, assim, cara, eu entendo que o pessoal adora ganhar mídia em cima do Neymar, porque é um cara que traz muito peso, assim, o pessoal adora falar dele. O nome dele chama muita gente, chama muita atenção. Então, assim, cara, é um absurdo. É claro que o maluco vai continuar falando atrocidades do Neymar, assim como outros times, como o Olympique de Marseille, como aquele Álvaro lá que foi racista com o Neymar. Então, assim, eles vão continuar fazendo isso, vão continuar batendo o Neymar, vão continuar estraçalhando o Neymar. Porque, cara, dá. Eles ganham com isso, entendeu? Eles ganham mídia com isso, entendeu? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. É no vídeo do Xavi Simons, que eu acabei comentando um pouco aqui sobre a situação do Neymar. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Comenta o que você acha do Xavi Simons. Comenta o que você acha do jogo do PSG contra o Barcelona. E é nóis, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.